ANTERIORMENTE EM MY LITTLE PONY Starlight Glimmer? Tenho certeza que havia, Spike. Seja bem-vinda, Twilight. Viajamos de volta no tempo para quando a Rainbow Dash efetuou o primeiro arco-íris sônico? Sem o arco-íris sônico, você e seus amigos nunca formarão sua ligação especial com a Cutie Mark. Mas o que a Starlight fez no passado mudou as coisas aqui. Eu não quero viver naquele futuro horrível que vimos. Acho que não vai precisar. Todos os serventes da Rainha Chrysalis achados nesse bosque têm que ser destruídos! My Little Pony, My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza Na hora certa E a magia está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony, a amizade é mágica! Espera! Não somos mutantes! Eu sou uma pônei! Ele é um dragão! Uma história provável! Faz alguma coisa de dragão! A nova Cutie Mark Part 2 Isso serve! Os serventes da Chrysalis farão qualquer coisa para salvar suas peles malvadas! Para! Se eles são mutantes, em breve vamos ver. Se bem que eu acho que eles não são o que parecem ser. Zecora! Por favor, tem que escutar! Nenhum mutante se esconde embaixo desta pomada, pois a verdade será revelada. O que significa? O sentido é bem pior, posso ver. Porque somos nós que não deveríamos ser. Eu acho que posso explicar. Tenho certeza que pode, mas não falamos ao certo. A Chrysalis e seu exército logo estarão por perto. Os mutantes assumiram tudo isso para mim. Se bem que eu aposto que no seu mundo não é assim. A Chrysalis e o exército dela tentaram dominar Canterlot, mas eu e os meus amigos a impedimos. Esses amigos não estão aqui, como pode ver. Mas me diga, como tudo isso veio a acontecer? Starlight Glimmer. Uma pônei que viajou de volta no tempo para impedir meus amigos e eu de um dia nos conhecermos. E são estes amigos que você tem na vida que mantém Equestria sempre protegida? Acho que sim. Mas essa é a segunda vez que eu volto e esse mundo está ainda pior do que o anterior. Se a Starlight continuar fazendo a mesma coisa no passado, como o presente pode ser tão diferente? Ah, o tempo é um rio onde até as maiores alterações podem levar a uma cachoeira de efeitos e de emoções. Esta parte da floresta é escura, um tormento. Mas serviu bem para esconder nosso acampamento. É confortável. Vocês têm que nos ajudar. Os mutantes atacaram o Ponyville. Mal conseguimos escapar vivas. Ataque de mutantes, eu vi sim. Foi aquele que veio procurando por mim. Levou um bocado de tempo para a gente te achar, Zecora. Que vila adorável vocês escolheram para ensinar sua pequena resistência. Parece absolutamente deliciosa. Oh, vamos, Zecora. Você está em bem menor número. Eu sei que não quer que machuquem seu grupo. Vem quieta para as masmorras de Canterlot e eu prometo deixar os outros em paz. Por que ela confiaria em você? Mesmo que exista uma chance da Chrysalis honrar a palavra dela, você não devia tentar? Corram até o mapa enquanto eu detenho a invasão. Detenham a Starlight e assim se resolve a situação. Hora de tomar uma decisão, Zecora. Mesmo que você esteja sendo verdadeira, nunca nos entregaremos a uma criatura sorrateira. Ah! 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 Nada mal, mas será necessário bem mais do que isso. Para a sua sorte, tem mais de onde veio isso. Você tem que melhorar a sua pontaria. O que está fazendo? Tem que terminar a corrida. Ah! Você está louca? Aqui é muito mais animado. Viu? Não importa o que faça, não consegue me deter. Ai, caramba. Isso é estranho. Bom, obviamente não quero que a gente falhe, porque isso está se tornando uma rotina. Não. É que as outras vezes que voltamos era dia. Mas olha... Por que o mapa nos trairia de volta em uma hora diferente da que partimos? Ah, vamos ter que descobrir mais tarde. O castelo das duas irmãs. Ah, não fica parada aí. Este lugar parece mais limpo do que eu me lembro. Harriet! O castelo não está aberto a visitas hoje. As tapeçarias precisam de mudança de novo. Harriet, sou eu! Eu não me socializo mais com dragões. Eu não conheço ninguém que faria isso. Harriet, você tem que me escutar. O futuro de Equestria está em jogo. Eu não sei como sabe o meu nome, mas estou ocupada demais para entreter as fantasias ridículas de uma turista. Tenho que voltar para o mapa para impedir que a Starlight altere o passado. Porque a cada presente que eu chego é pior do que o anterior. Hora de viajar, você disse. Eis uma coisa que eu gostaria de ver. Hora de viajar, você disse. A princesa te fez uma pergunta. E se não quiser terminar na masmorra, é melhor dizer o que ela quer saber. Ninguém em meu reino, além de mim, deveria possuir uma mágica poderosa o bastante para alterar o tempo. No seu reino? E de quem mais? A minha irmã ficou presa na lua durante anos. Mas... Não deixa de ser o destino ao qual ela me sentenciou também. Agora, me revela a fonte dessa mágica do tempo. Tudo bem. Twilight, não. Não temos escolha, Spike. Posso te levar até lá, mas vai ter que passar pelos lobos de madeira. Eu sou a governadora de toda a equestria. Acha que eu não consigo lidar com lobos de madeira? Tá. Eu sei que consegue. Se você estava pensando em tentar escapar... Seria uma grande desgraça para o seu amigo. Como funciona? Um pônei da minha época lançou um feitiço para viajar no tempo e alterar o passado. E agora você vai me dar esse feitiço? Com ele eu vou garantir que os elementos da harmonia nunca sejam encontrados e o meu reino dure para sempre. Não vai durar. O quê? No meu mundo, eu e os meus amigos achamos os elementos e usamos para derrotar você. E eu farei tudo o que puder para trazer aquele mundo de volta. Não! Não! Agora mais do que nunca eu sei como é importante deter você. Bom, boa sorte. Bom, boa sorte. Bom, boa sorte. Pronta para outra luta de acabar com a raça Twilight? Não, estava certa. Não posso deter você. Mas você não pode me impedir de tentar e podemos fazer isso por toda a eternidade. Se isso é necessário para impedir que você e seus amigos consigam conexão com suas cutie marks, então eu toco. O que está fazendo vai muito além das cutie marks. Tudo o que fazemos aqui no passado, até a menor alteração, pode virar uma avalanche de problemas no futuro. Ah, agora imagina o que vai me dizer que o destino de toda a questria está em jogo. E está... Me poupe do seu ego exagerado. Nem um grupo de amigos, nem mesmo da princesa Twilight é tão importante. Não sei até que ponto as amizades dos outros são importantes para o futuro, mas posso te mostrar como é o mundo sem a minha amizade. Onde estamos? No futuro. Ou melhor, no presente. Mas não tem nada aqui. Eu gostaria de dizer que estou surpresa, mas cada minuto ao qual eu volto é pior do que o anterior. Não sei por que eu e os meus amigos somos tão importantes para a equestre, mas somos. Não acredito em você! Starlight, olha ao seu redor. Como eu disse, tudo no passado afeta o futuro, até o menor ato. E o que você está fazendo dá nisso. Eu sei que não posso te deter, mas pensei que te mostrando isso faria com que mudasse de ideia. Me faria mudar de ideia? Você não sabe nada a meu respeito. Eu era muito feliz antes de você e seus amigos arruinarem o que eu construí. Eu não sei o que aconteceu que te levou a fazer a sua vila sem Kuri Marks. E lamento que nós tivemos que acabar com a vila. Quer saber o que aconteceu comigo? Eu vou te mostrar! Onde estamos? Aquele seu mapa está conectado a cada parte de Equestria. E esta parte é o meu lar. Eu e o Sunburst fazíamos tudo juntos. Na verdade, não me lembro de estarmos separados. Sou agora, Twilight. Eu e o Sunburst. E sem mais nem menos, o meu amigo sumiu. A família dele reconheceu o talento mágico dele e o mandou para Canterlot. Eu nunca mais o vi. E por que não? Por causa da Kuri Mark dele. Ele tinha uma e eu não. Ele progrediu e eu não. Eu fiquei aqui e nunca tive outro amigo, porque na verdade eu temia que outra Kuri Mark o levaria embora também. Isso é ridículo. Uma Kuri Mark não leva os amigos embora. Nem todos têm a sorte de receber a Kuri Mark ao mesmo tempo que os amigos. Você não sabe o que é perder um amigo por causa de uma Kuri Mark. Mas assim que eu detiver o arco-íris sônico, você vai saber. E quando eu destruir esse pergaminho, não vai ter como você alterar nada. Starlight, você tem razão. Eu não sei o que você passou. Mas eu sei que você não pode fazer isso. Eu vi no que vai dar e você também. Eu só vi o que você mostrou pra mim. Quem sabe o que vai acontecer mesmo? Eu já vi isso várias vezes. As coisas não ficam bem equestrias sem os meus amigos. Ah, o que os seus amigos têm de tão especial? Como um grupo de pôneis tão diferentes entre si pode ser tão importante? As diferenças entre meus amigos e eu são justamente o que torna a nossa amizade forte. Eu achava que o Sunburst e eu fôssemos iguais. Mas éramos diferentes e isso acabou com a nossa amizade. Então tenta de novo. Faça novos amigos e se acontecer alguma coisa fora do seu controle que mude as coisas, resolva em conjunto. É isso que significa amizade. E não são apenas as minhas amizades que são importantes pra Equestria. Todas elas são. Quando a sua terminou, isso nos trouxe aqui. Mas imagina todos os outros que estão por aí aguardando que você lhes dê uma chance. Como vocês não vão terminar da mesma forma? Acho que cabe a você cuidar pra que isso não ocorra. Não, 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 não. Castelo da Amizade? Confere. O que aconteceu em Equestria? Estão todos bem? Faz isso de novo! Um grupo de amigos incríveis? Confere. É, Spike, parece que estamos em casa. O que ela está fazendo aqui? Na verdade, é uma longa história. Olha, eu sabia que meu arco irisônico era incrível, mas nunca imaginei que toda Equestria dependia disso. Ou de nós! Acho que é mais do que isso. A amizade conecta toda Equestria e desfazer um grupo de amigos tornou a mágica menos poderosa. Não acredito que vocês conseguiram viajar no tempo desse jeito. Essa Starlight deve ser muito mágica! Com certeza ela tem mais talento pra mágica do que quase todos os pôneis que eu conheci. A minha mágica não conseguiu detê-la. Eu tive que convencê-la a parar. Assim que eu percebi isso, tudo se encaixou. Mas, se ela é tão poderosa desse jeito, não podemos só mandar ela embora. Não podemos. Na verdade, eu tenho uma outra coisa em mente. Eu sei que não tem desculpa pro que eu fiz. Mas quero que todos saibam que estou pronta pra punição que vocês acharem justa. Pensei muito a respeito de como Equestria ficou mal sem um grupo de amigos. Porque quando uma única amizade morre, os resultados podem ser ruins. Ah, eu sei em primeira pata como isso pode ser verdade. E é por isso que eu te chamei aqui. Caso esteja disposta a aprender, eu tô disposta a te ensinar o que eu sei. Você terá o poder de fazer com que Equestria seja um lugar ainda melhor. E como eu começo? Começar é fácil. Tudo o que precisa fazer é um amigo. E tem set disponíveis aqui mesmo. Jamais pensei que iria encontrar Um jeito de recomeçar Eu nunca achei que fosse continuar E uma amizade conquistar Nunca imagine que já é tarde Não tem que esperar Com amizades não dá pra errar Elas são feitas do que a gente traz E se cuidarmos bem De tudo a gente faz É só olhar Sem enganar Sem disfarçar Toda a sua essência Pois seus amigos vão te apoiar Não precisa ser igual Pra amizade ser real Pois seus amigos vão te apoiar No mundo inteiro é sempre igual A união é o ideal Cada amizade é leal E onde quer que vá Só vai aumentar E você descobrirá Que a amizade faz mudar E onde quer que vá Só vai aumentar E você descobrirá Que a amizade faz Que a amizade faz Que a amizade faz Que a amizade faz mudar Sua amizade faz Pq A amizade faz Mãe, eu vou me sempre